Vou mostrar agora mais uma, anotem o nome, gente, essa daqui também que eu vou mostrar É o modelo perfeito pra uso diário, se você tá assistindo essa live e nunca usou lace Vai começar com um modelo fácil de você se adaptar, de você usar no seu dia a dia Né, que a fibra seja bem parecida com o cabelo humano, ó Eu adoro esse modelo aqui O comprimento dela é perfeito, o corte dela é perfeito nas pontas, olha isso Essa daqui é a lace jiba É uma lace com repartição central, né, no meio e jogo livre pra todos os lados Pentes internos e alça de regulagem, vocês sabem que é padrão, né Todas as lace, elas vêm com pentes e alças Essa daqui também tem bastante baby hair, que são esses cabelinhos menores Que simulam os nossos cabelos novos, tá E outra coisa, pra quem é nova, essa telinha aqui na frente É... essa telinha aqui na frente tem que ser cortada, tá Bem rentezinho de onde começam os fios Isso daqui você não vai usar com essa tela Eu sei que muita gente já sabe, mas eu sei que também tem gente aqui na live que não sabe muito bem o que é Mas isso aqui você vai cortar antes de usar, eu só mostro assim porque elas estão novas, tá bom Ó, então, ó, depois você vai poder finalizar esse baby hair aqui na frente Pode finalizar com um gelzinho pra ficar ainda mais natural na parte da frente E como eu falei, ela simula o couro cabeludo no meio Mas você consegue usar jogadona pro lado que você preferir, tá A Giba, que é esse modelo que eu tô mostrando, ela custa 450 reais Já tá disponível lá no site, é a pronta entrega, tá É um modelo que foi lançado recentemente também E tem saído bastante devido à praticidade, né Comprimento Dá pra você prender o cabelo E o caimento dela é perfeito E a Giba tem disponível em duas cores, tá Essa preta que eu tô mostrando E também tem disponível na cor loira, tá Giba tem disponível preta e loira Tô mostrando aqui a preta pra vocês E depois vocês deem uma olhadinha lá no site Meninas, lá no site tem uma barrinha de pesquisa Onde vocês vão colocar o nome do modelo Que aparece mais rápido E como nós temos mais de 1.350 modelos diferentes Pra você não ficar procurando um a um Tem aquela barrinha de pesquisa pra você pesquisar pelo nome Então por isso que eu falo Anota o nome, tá Pra você encontrar mais rápido depois lá no site Giba, 450 reais Frete grátis também Aproveitando até o dia 25 E pode parcelar no cartão de crédito Em até 10 vezes sem juros, tá bom